Olá, na segunda-feira, dia 19 de setembro, terá início o pagamento do Auxílio Brasil para os beneficiários com número de inscrição social NIS de final 1. O cronograma escalonado de repasse segue de acordo com o calendário oficial até o dia 30 de setembro. De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor médio do benefício é de R$ 600. Confira o cronograma de pagamento de acordo com o número do NIS. Pagamento dia 28 de setembro, NIS com final 9, pagamento dia 29 de setembro e o NIS com final 0, pagamento dia 30 de setembro. Se essa informação foi importante para você, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para você continuar recebendo nosso conteúdo. A Voz do Bem de Itapiúna, sua conexão com as boas notícias.